A síndrome pode ser desencadeada pela sobrecarga de funções e outros problemas. É o estressor crônico principalmente ligado ao mundo do trabalho. O que seria um estressor crônico? Uma equipe que não proporciona reconhecimento, uma chefia que além de não reconhecer, pressiona por metas e resultados, uma vigilância constante com câmeras, com metas, com objetivos, principalmente inalcançáveis. Tem que deixar claro que as pessoas que têm síndrome de burnout, elas são bem engajadas, elas são produtivas e elas se cobram muito. O psicólogo conta que a síndrome de burnout era classificada como uma variação da depressão. Essa semana, a síndrome foi incluída na classificação internacional de doenças da OMS. Está a um passo de se tornar oficialmente uma doença. Atividades físicas, terapia e medicamentos fazem parte do tratamento. Só de pensar em trabalhar eu adoeço, que é a síndrome do domingo. O que é isso? Quando eu escuto a música do Fantástico, eu já me sinto mal. Tenho um cansaço, não consigo dormir bem, o sono não é relaxante. Então eu vou ter prejuízo em várias esferas da minha vida. E aí Obrigado.